Eu vou apresentar pra você uma loja nova no programa, essa é a Nico Ponicel, que vai fazer ótimas promoções. O Marcão aqui tá animado, né? Com certeza. É isso aí, gente. Uma empresa de telecomunicações que tá há 15 anos no mercado. Bom, de linhas convencionais vocês fazem o quê? Compram, vendem... Compram, vendem, investimentos... E trocam também? E trocam também. Agora, toda a linha de aparelhos, celulares, digitais ou analógicos, acessórios... Você viu que a loja é completa, né? Completamente. Olha aí na vitrine. E eles montaram o quê? Uma central de atendimento pra tirar qualquer dúvida, inclusive por telefone, Marcos? Por telefone. Entrega domicílio. Pode ligar aqui. Entrega em quanto tempo? É imediata. Então, no mesmo dia a pessoa já tá recebendo? Imediata. E você quer conferir promoção? Então, vamos lá. Promoção começando com o Nokia 6120. É um dos mais procurados pra linha digital. Esse aparelho aqui, gente, na promoção, sai por quanto? 750 reais. 750 reais. Preço fechado, 750 reais na promoção, viu? A gente já deu uma choradinha aqui, conseguiu baixar alguma coisa. Tá muito bom. Agora, o Stataq, o 6500 com o Vibracol, esse você faz por quanto, Marcos? 570 reais. 570. Tá fechado esse aqui também? Fechado. Garantia nacional. Garantia nacional. Isso é muito importante. Aliás, eles são filiados a Bracel e a Cinco Hotel também, viu, gente? Esse Stataq 3000, ele é um pouco mais barato e a gente vai fazer um preço com linha pra você. 1 mais 5 de 155. 1 mais 5 de 155. Tá bom esse preço? Você que tá conferindo aí no mercado, Marcos? Ótimo. Não acha preço melhor. Então, aproveite. Se achar, pode vir, que a gente cobra pra... Ele tá investindo, viu, gente? Olha só. Agora, o DPC 650 com linha também de São Paulo, sai por quanto? 1 mais 5 de 120. 1 mais 5 de 120, hein? Olha só o que ele tá fazendo pra você aqui na Microfone Cell. E tem também os pages, a operadora é a DirecTel. DirecTel. Segunda, sexta, das 8h30 até 19h, sábado, das 9h às 14h, com Afonso Sardinha, 327 Lapa. A telefone qual é? É 832-38-38 ou 0800-14-38-38. Vamos repetir o 0800, Marcos? 0800-14-38-38. Guarde bem esse número, hein? E ligue o Microfone Cell.